Boa tarde a todos. Ainda bem que o último palestrante falou sobre ego, porque tem um pouco a ver com a minha palestra aqui. Estou um pouco nervoso, obviamente, para a minha primeira palestra. Comecei como ilustrador de histórias em quadrinhos. Era meu sonho de infância. Enfim, tudo o que eu queria ser profissionalmente, eu acabava desenhando os quadrinhos. Comecei com 15 anos e, com 18, era diretor de artes. Por que estou contando tudo isso? Porque o trabalhar com o ego, o trabalhar com a vida, ela é complicada para ter o sucesso. E eu fui da cor para o preto e branco, que eu chamo lá embaixo na sarjeta, e do preto e branco voltei para as cores. Eu tive grandes sucessos, conheci grandes profissionais. Em 1998, abri um escritório de designer gráfico, líder praticamente em embalagens. Nunca pensei no concorrente, embora sabia do concorrente. Inclusive a minha filha, quando tinha três anos, eu colocava ela em todas as embalagens para dar essa oportunidade. Foi um estúdio que eu comecei sem nada. Quis recomeçar uma vida depois de trabalhar em agências, etc., etc. Fiz uma performance no stand da Pincéis Tigres e recebi um cartão, cara. Anos depois, eu montei a empresa. E o que era para ser um sonho realizado, virou um pesadelo. Essa empresa mexeu com a minha cabeça, as cobranças eram demais. Eu tive uma vida de puta sucesso, mas eu não estava contente comigo mesmo. Foi aí que eu comecei a entrar numa depressão. E a depressão é um ato muito sério, hoje em dia, principalmente. As pessoas tendem a negativar tudo que elas têm na vida. Ela começa a pegar muitas energias de fora. Aqui é uma outra também. Eu ia trazer um monte de trabalho. E essas interferências começaram a tomar conta de mim. Eu fui fraco o suficiente para deixar tudo para trás. Eu chutei o balde da barraca, vamos chamar assim. Eu cheguei a ter 15 clientes só no segmento de brinquedos. Aqui eu atendi as principais fábricas de brinquedos. Ou seja, o escritório estava a mil. Só que eu passei a não ter uma vida particular. O trabalho me consumia, as cobranças me consumiam. Os negativismos que eu comecei a absorver me consumiram ao ponto de eu largar tudo. E praticamente ir para a sarjeta. Não fui em busca de drogas, não fui em busca de bebidas. Mas eu fui em busca de iluminação. De ascendência. Comecei a buscar formas de elevar a minha vida. Porque eu estava muito mais concentrado no fora do que no dentro. E a gente tem que estar principalmente dentro de nós mesmos para ter sucesso na vida. E o sucesso não é ter, de repente, uma empresa que te lucre 100 mil, 50 mil. O sucesso é você. É primeiro você ter esse sucesso. E para ter esse sucesso, uma das principais é essa minha amiga aqui, que as outras amigas todas vão ficar um pouquinho loucas com isso. Quando eu fui para essa imersão, eu descobri que eu estava comendo pão com salsicha a semana inteira, cara. A minha refeição era um pão com salsicha. Era aquilo que eu estava podendo consumir. As pessoas falaram, meu, a gente não vai mais te ajudar. Eu tive muita ajuda nessa vida. Aí eles falaram, não, agora não, cara. Entendeu? Você está nessa, se vira. E foi no se vira que eu pensei e falei, meu, não posso ir para o ruim. Eu vou para o bem. E a única coisa que eu tinha, porque no estúdio, eu abri um estúdio fotográfico também para atender toda a demanda do cliente, saí a embalagem pronta, praticamente. Fui para a fotografia. E eu falei, vou fotografar o quê? Formatura. Por quê? Porque a formatura eles pagam no dia ou na semana. Tem um fotógrafo aqui que faz muitos eventos e sabe disso. E eu vou jantar, cara, nas festas, meu. Entendeu? Eu vou comer nas festas. E a partir disso eu fui descobrindo cada vez mais a iluminação. Eu fui atrás de Saint-Germain, não fui atrás de religião, porque eu achava que a religião ia me escravizar de uma certa forma. Eu estava procurando o meu eu. E não um eu que supostamente alguém falou, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. A gente costuma culpar muito. É uma vida de culpas. O governo me ferra, o vizinho, o outro está indo bem, o outro está indo mal, mas a culpa é de quem está indo bem. Você entra nessa energia da culpa, cara, é horrível. E nessa da fotografia, eu conheci um pessoal de arquitetura, eu até tinha contatos com pessoas de arquitetura um tempo atrás. E fui fotografar arquitetos também, já que eu estava fazendo eventos, exposições, enfim, tive uma vida bem sucedida nesse sentido. Mas esse livro aqui começou a mudar a minha vida, que é o Peça e Seja Atendido. E eu li aquele livro e eu não me identificava com aquilo, porque para mim eu era perfeito, meu ego era fantástico, eu sou o melhor cara do mundo. Os defeitos que eu via, as informações que eu lia, não serviam para mim. Mas eu estava cego, na verdade, eu não conseguia enxergar os meus defeitos. Era sempre o outro, sempre a culpa do outro, sempre a culpa do mercado, sempre a culpa do X, do Y. Mas eu era o correto, cara. Mas como que eu sou o correto? Não tem como. Aí eu encontrei esse cara aqui. Esse cara aqui começou a mudar a minha vida. Eu fui atrás de autoajuda. Muita gente acha que é uma besteira a autoajuda. Pode até ser para alguns, para os outros que têm a necessidade disso. E ele começou a me abrir a mente. E depois disso, daí, aí eu não tinha dinheiro para pagar também. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, liguei para a secretária me atender, eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu estou precisando de ajuda. Só que eu não tenho dinheiro para pagar, entendeu? E a palestra do cara é relativamente cara. Cara não, tem valor. Só que eu tenho a fotografia, então propõe para ele uma permuta. Eu fotografo ele 24 horas, se for necessário. Os eventos que ele dá, o lançamento de livros que ele vai... Enfim, vou colar no cara, entendeu? Propõe isso para o cara. E ele realmente... Um dia me ligou e falou, cara, estou precisando, que vou fazer um lançamento de um CD, etc. Você pode fazer as fotos em troca e tal. E fiz. Aqui acho que mudaram a sequência da foto, mas chegou para o fim. Enfim, não importam as fotos aqui. E aí eu fui conhecer uma pessoa numa rádio que faz constelação familiar. Eu fiz a constelação familiar. E no final da constelação, a consteladora falou para mim, cara, eu vejo pintura na sua vida. Eu falei, cara, pintura? Coisa louca, né, meu? Tudo bem, eu ilustrava. Fazia designer, sou diretor de artes também. Mas pintura? Ela falou, sei lá, dá aula. Eu falei, cara, piorou, né, meu? Eu não sei ensinar, eu sei fazer. Entendo muito bem do que eu faço, mas eu não sei passar esse ensinamento didaticamente para as pessoas. E conhecendo aquela pessoa, aquela arquiteta, que é uma irmã para mim, marcamos o encontro uma vez na Oscar Freire para tomar um café. E Baiana, né, cara, marca as duas, chega às quatro. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou andar pela Oscar. E entrei na Galeria Brito, da Roberta, que é irmão do Romero. Estava vendo as coisas, a Roberta comecei a conversar com ela, falar um pouquinho de mim, porque eu acho que é legal isso daí. E ela falou, cara, pinta. Eu falei, cara, como assim pinta, né, meu? Ela falou, eu falei, eu não tenho grana, eu não vou investir em pintura, em tinta. Ela falou, faz assim, eu estou precisando de tela nesse formato, nesse, 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 nesse. E eu compro a primeira produção. Aí eu linkei uma coisa com a outra. Eu falei, cara, a constelação me falou em pintura, eu estou dentro de uma galeria e a mulher está me dando tintas. Ela até deu as tintas do Romero, quando ele vem para cá, ele pinta. Então, eu fui um artista do Romero Brito. A partir daí, eu comecei a ter um entendimento de que, acho que tem pessoas que elas têm que passar por um momento meio de sarjeta para aprender a viver. E essa vida que eu vim passar para vocês aqui. Quando você não tem para onde ir, ou você vê que está tudo fechado, cara, a solução existe. Tinha um grande amigo meu que ele falou, o trabalho está aqui do teu lado, você não precisa ir longe, você não precisa ficar se lamentando que não tem, reclamando o dia inteiro que você está ferrado. O trabalho está aqui do lado. E foi esse trabalho do lado que eu descobri que existia uma loja de fotografia e eu fui fotografar. Então, quer dizer, as coisas começaram a reerguer de novo. Então, essa procura em busca de alguma coisa, me desculpa, eu troquei aqui, mas chegou meio que no fim da tentar passar para frente. Eu acho que, não sei se volta, mas pode ir, por favor. Essa busca toda que eu fui conhecendo, esse cara que, inclusive, conhece meio que o Brasil inteiro, ele me chamava para fazer muitas fotos de arquitetura. E quando você está no seu eu, que é muito difícil estar no seu eu, exatamente por tantas coisas que existem de distrações nesse mundo. Então, eu peço para que não culpem o próximo. Cada um é responsável da própria vida. Ou do sucesso ou do fracasso. E tem gente que precisa passar por esse fracasso para entender o sucesso. Então, Carlos, aqui a constelação familiar, que não é a que eu participei, eu peguei pela internet a foto para montar para vocês, me serviu muito essa busca de iluminação, essa busca de ter uma razão para a sua vida, para você se descobrir. Eu acho que ela é muito importante para a etapa dois, de ter alguma coisa externa e fazer acontecer. porque se você não se faz acontecer, o mundo não vai conspirar a seu favor. As lamentações do dia, tudo o que nós estamos passando por um momento complicado, eu sei que mexeu em muita cabeça, em muitas pessoas. As pessoas começaram a ficar perdidas no dia a dia, não sabendo o que fazer, muitos vão atrás de droga, muitos se acabam no roubo, enfim, cometem coisas piores. E essa decisão que eu tive de fechar o escritório, a galeria, de certa forma foi péssimo, porque eu tinha família, tenho, e eu larguei tudo, ou seja, as pessoas falam, cara, você é maluco, você abandonou todo mundo por causa de uma bobagem, uma depressão, entendeu? De cobranças, de coisas assim, mas, por outro lado, eu me descobri. Então, eu acho que a descoberta, ela é muito importante, talvez até mais importante do que tudo na sua vida, na vida de vocês, as pessoas. a partir de quando você se dá, você começa a se descobrir. E muitas pessoas começaram a me criticar também, falaram, cara, você pinta quadros, você está fazendo parede, você está... Isso aqui é um personagem meu também, o gato. Você está indo para as artes plásticas, você está indo para o grafite, você está indo para a ilustração, você está indo para... Meu, eu sou desenhista, eu sou eu, eu e eu só. Eu não vou só querer fazer isso, eu só vou fazer onde tiver desenho, onde tiver criação, eu vou estar atuando. Então, eu fiz primeiro uma limpagem, uma limpeza pessoal para depois saber quem eu sou, para me descobrir quem eu sou e isso passar para as pessoas. E o Beco é muito importante para mim, a Jolie, Jolie Bee, que é uma personagem minha também, estava grafitada aqui no chão. O Beco foi muito importante para mim também, porque no Beco você encontra todo tipo de pessoas, desde a grande sociedade até o mais ferrado da sociedade, segundo a visão societária, obviamente, porque as pessoas começam a acreditar em que o que é o sucesso, o sucesso não é só você vender bem, o sucesso não é só você estar bem monetariamente, o sucesso parte de você, não importa onde você está, não importa o que você esteja fazendo, seja pleno naquilo que esteja fazendo. Só a plenitude, aqui está na escadaria do Beco, esse grafite aqui, só a plenitude e você se aceitar o que você é, sem ter que provar nada para ninguém, porque a vida é uma cobrança, a gente nasce na cobrança, a gente nasce na competitividade, sempre falo que o competir é bom por um lado, porque te faz evoluir de uma certa forma, mas é péssimo porque você esquece de compartilhar, e o mundo precisa de um compartilhamento, que é exatamente, que até coincidiu o evento, porque tem tudo o que eu tenho aqui, eu tive a coragem de abandonar tudo, embora talvez erroneamente, obviamente, porque afetou um monte de gente, de repente, eu tive a criatividade, que eu sou um cara criativo, em criação, etc., em ilustrações, e a generosidade, ser generoso com o cara, agradecer, saber agradecer, principalmente agradecer, não importa quem, cumprimente o lixeiro, eu sempre falo que a gente vive uma sociedade onde só médicos, engenheiros e advogados são top, mas quem precisa do médico agora, nesse instante, ninguém, então ele passa, não tem importância, mas o cara do lixo é importante, entendeu? O cara que te serve no restaurante, o garçom, é importante, o cara que te manda para uma mesa, é importante, o cara que vende aqui na frente, é importantíssimo, mas a sociedade só veio dividir as pessoas, sendo que se você não tem um estudo, você não é ninguém, não tem nada a ver, porque senão não existia ladrão com o NBA, com faculdades, cara, em cima, o caráter só começa a ser realmente integrativo quando você se conhece por dentro, quando você se respeita por dentro e principalmente quando você sabe quem você é, porque são distrações, são cobranças, muitas das vezes as pessoas entram em uma faculdade e vão trabalhar não por ela, porque o pai, ou porque alguém, ou porque é o dinheiro, eu quero ficar rico, cara. Quando eu abri o estudo de design, eu falei, cara, vou virar uma puta Seragini, que era um exemplo de escritório, vou arrebentar, e nessas, tipo o que eu escutei num jogador de futebol aqui do Brasil, ele falou que, meu, você tira o moleque da favela, da comunidade, de repente, o moleque nunca viu dinheiro, a mídia toda, porra, o cara é demais, ganhando dinheiro pra caramba, mulherada, infelizmente, a cabeça do cara é essa, o cara se perde, meu, e a maioria fica sem dinheiro, por quê? Porque gasta em bobagem, entendeu? Vai pra bobagem, enquanto eles deveriam cuidar deles mesmos, primeiro, entendeu? E o mundo, ele só vai ser bom quando a gente cuidar de nós mesmos, esquece o teu vizinho, esquece aquele, cada um cuidando de si, vai cuidar de todo mundo, sem querer nada em troca, a troca, ela vem naturalmente pra você, nessa minha, nessa minha passagem, esses são os quadros que eu pinto, né, alguns, obviamente, nessas minhas passagens, a Batiguel, no banheiro, porque super-herói é humano, o herói, ele é humano, as pessoas só veem o super-herói como o cara ferrado, entendeu? o ídolo, o cara não chora, não caga, não mija, não tem menstruação, não tem dor de cabeça, não tem, tem, né, então eu tenho feito pinturas, onde eu mostro que o super-herói, ele é igual a qualquer um, cara, e ela acho que é apaixonada pelo Superman, porque ela calcita tal super-homem, né, então, sejam vocês, não importa o que o outro fala, óbvio, você não vai fazer mal para o outro, estou falando de pessoas que fazem o bem, que transmutam o bem, e o Beco me deu a oportunidade também de chegar para mim, para chegarem para mim e falar, cara, você é muito bom em retratos gestuais, que eu chamo de retrato gestual, né, vai para o Beco, meu, e aí como eu estou no Brasil agora, eu não pretendo sair tão cedo, né, por um monte de questões, eu vim fazer retrato no Beco, e um retrato acessível, eu estou cobrando 50 reais uma folha, aquarela, lindo, feito na hora, para a pessoa ter, porque quando eu comecei a pintar, uma das minhas principais, principais vontades, era arte para todos, eu não queria vender um quadro só para o cara que tem dinheiro, eu quero que o povo, que a população toda tenha acesso à minha arte, não é por isso que a arte urbana, ela é muito democrática, não é? A arte é para todos, aqui você visita, por exemplo, o Beco, todo mundo pode ter acesso a essa arte, E principalmente é o seu eu, não é? depois descobri um grande cara que falava para a gente viver o momento, e aí eu parei de pensar no amanhã, não é não planejar o amanhã, é não pensar no amanhã, e parei principalmente que todo mundo falava, esqueça o passado, o passado acabou, morreu, não pense em passado, se for para pensar em passado, pense para construir, para elevação, não para ficar se lamentando que isso aconteceu, que eu não deveria fazer isso, e quando você está no seu presente, centrado no aqui, agora, você vai fazer uma vida melhor para todo mundo, porque você não vai ficar se matando no passado, e você não vai ficar iludido com o futuro, porque nem sempre o futuro é o que você almeja, então vem a decepção, da decepção vem para a depressão, muita gente começa a se lamentar, e não vai resolver nada, viva o presente, faça o agora, seja generoso, não caia na depressão, porque a depressão é uma coisa da mente, a mente, como diz esse meu mentor aí, a mente mente descaradamente, 70% do que a gente pensa é mentira, a ilusão não existe, é coisa do pensamento, e está acabando, infelizmente, poderia estar conversando milhões de coisas, até para explicar melhor todo esse processo, agradecer imensamente também com esse Jordão, Jordão é um cara sensacional, também estou aprendendo muito a venda com ele, porque eu sempre tive um problema com vendas, e cada um acrescenta na sua vida, cada um acrescenta, então, antes de começar a empreender, começar a crescer, e vão crescer, e vão conseguir, limpem-se internamente, vivam vocês, a vida de vocês, não deixa que as ondas de fora atrapalhem a vida de vocês, porque a sua vida é só você que sente, por mais que a gente imagina como é a vida de uma pessoa, a gente não sabe nem 1% da vida da pessoa, então, sejam vocês que o sucesso vem, na cor, fui para o preto e branco, e estou voltando para a cor, e é isso aí, obrigado a todos. Obrigado.